Palavra do dia, escreve com toda a tua fé, Deus é a minha proteção. Sim, a minha proteção vem do alto. A minha proteção vem de Jesus, que não simplesmente ensina as coisas do Pai, mas revela as coisas do Pai. A minha proteção vem daquele que é o próprio Filho de Deus. Eu sou uma filha amada de Deus. O meu valor pra Deus é incalculável. Então, aquilo que é mal, aquilo que não vem para o bem da minha alma, se afaste imediatamente pelo poderosíssimo sangue de Jesus, porque Deus é a minha proteção. Marca quem precisa tomar posse da proteção do Senhor. Amém. Compartilhe essa palavra poderosa. Eu te encontro ao vivo no nosso amado grupo de oração Exército de Deus e na oração profética no nosso canal Ana Clara Rocha. A paz, minha amada e meu amado.